Mãe Tanta coisa aconteceu Mãe Tanto tempo se passou E eu Não sou mais um menino Eu cresci Mãe As lembranças me acompanham Eu tentei Resistir E esquecer Mas pensei O que seria De mim Sem ti Sem teu cuidar Sem teu carinho Sem tua atenção Estou sozinho Mãe Mãe Não posso viver Sem você Mãe Quero te encontrar E te abraçar E te abraçar Mãe Tenho Tanta coisa Pra falar Não Quero mais de ti Me separa Nunca mais Mais Mãe Eu Te amo Eu Te amo Mãe Te amo 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 A saudade faz um homem chorar Pois sinto falta da tua voz De te ouvir numa canção Do teu olhar, do teu sorrir Ensinou-me a primeira oração Mãe, quero te encontrar E te abraçar Mãe, tenho tanta coisa pra falar Mãe, quero mais de ti me separar Mãe, eu te amo Mãe, quero ter você sempre por perto Mãe, sempre aguardou o meu regresso Mãe, quero mais de ti me separar Mãe, minha mãe Eu te amo Sempre me amou Sempre me amou Me educou Me ensinou Por mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo